A Polícia Civil concluiu a campanha Doi Amor e Alimente Uma Vida, com a entrega de 2,5 toneladas de alimentos não perecíveis nas cidades de Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho e Sobralha. Coloca aplausos aí para a Polícia Civil, viu? Campanha maravilhosa essa aí, viu? 125 cestas básicas foram distribuídas. A distribuição foi realizada pela equipe da Polícia Civil, com o apoio do CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, de Fernandes Tourinho, na Defesa Civil de Engenheiro Caldas e da Fraternidade Católica Monticião de Engenheiro Caldas. Aplausos a todos os envolvidos aí, viu? Todos os voluntários, todos os servidores públicos e das entidades aí. Beijo no coração de vocês, isso aí é só papai do céu para dar em dobro isso aí que vocês estão fazendo. Só papai do céu para retribuir. O apresentador aqui só pode dar destaque, bater palma e ficar feliz. Quem vai abençoar é Deus mesmo.